Pois com você eu vou até o fim Eu sou o mais donador Portanto já tem que ser maliceia e professora Já que me provocou Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar E ela me sentiçou Eu posso te roubar pra mim Não vai querer se enganar E no veneno eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente até te provar E já não vai viver sem mim Pois com você eu vou até o fim Será sempre assim Mas com você eu vou até o fim Mas com você eu vou até o fim Sucesso!